Aplausos Boa noite, continuação de bom carnaval. Venho aqui porque este grupo tem algumas particularidades diferentes dos outros grupos. Este grupo tem no seu conjunto 4 doentes que fazem hemodiálise, um deles sou eu, o mestre da dança também, e mais dois elementos. Portanto, quem faz cálcio, como a maioria das pessoas sabe, são pessoas que não têm um direito de funcionar, aí temos que ir dia 5 de anão ao hospital fazer limpeza ao sangue através do processo de hemodiálise. Ora bom, isto porquê? Durante aquelas 4 horas em que a gente faz diálise, fomos falando, conheci o Hélio, que é um famoso mestre de danças, e então nessas conversas, nessas longas conversas de espera que a gente se tem e assim de andando ao hospital, pensámos em fazer um baile único para nos entretermos a passar aquele tempo, e também para vos mostrar que ser doente não é sinal de ficar em casa a pensar na doença e ficar incapacitado para o resto da vida. A vida é para ser vivida até à última centeira, vamos vivê-la sem preconceitos, e vamos aceitar a nossa situação, e vamos enfrentá-la de frente, e vamos viver o carnaval com muita força. Obrigado. 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 어� büyentos pay Determos com himedos Bata os Yanfes de Alcan Que nos salões das presidias Nos concentratemos com a cerveja Também deu-os quatro milhuras Paoveu á criança grancaya O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vira-se a garganta e as almas, com o palco cheio de risco, Escolanos são os palmas, é assim é que o público, E a viscazinha terceira, por trás da planilha, Não tem lugar na terceira, E as almas, com o palco cheio de risco, E a viscazinha terceira, por trás da planilha, E a viscazinha terceira, por trás da planilha, E a viscazinha terceira, E a viscazinha terceira, por trás da planilha, 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 E a viscazinha terceira, por trás da planilha,